Eu tinha feito esse pad de madeira para usar na sala, para começar a treinar rudimentos. Vídeo de como fiz na descrição. Mas de outro lado, eu tenho um Alesis Sampo Pad 4 na bateria. Então por que não usá-lo como pad na sala? Sentado no sofá, tranquilo. A questão é que eu não teria um pedal de bumbo na sala com Alesis. Porque meu pedal de bateria é eletrônico, é mecânico. Então decidi fazer um pedal eletrônico. Comprei uma dobradice e uma mola. O restante dos materiais eu tinha, que vou explicar. Para a base do pedal eu usei uma madeira de pinos. E para o pedal eu consegui um pedaço de laminado. Porque eu queria que fosse uma madeira mais fina. Fiz o molde do pedal e da base. Cortei com a serra tico-tico. E dei acabamento com a lixadeira. Aí eu vi que ficou faltando alguma coisa aqui. Que era esse pedaço do pedal. Então eu fiz. Pintei tudo de preto e comecei fixando a madeira menor. É necessário fazer um furo menor que o parafuso antes de colocá-lo. Assim a madeira não racha. Como esse laminado tinha só 7 milímetros. Fiquei preocupado em colocar um parafuso muito fino. E ele soltar fácil. Então eu peguei um parafuso mais grosso e cortei a frente dele. Para ficar mais firme dentro da madeira. Eu vou usar pouco esse pedal. Para quem for usar muito. Pode dar uma solução com parafuso, arruela e porca. Fazendo uma proteção de EVA na parte de cima do pedal para não machucar os pés. Pronto. Eu tinha fixado a dobradiça no pedal e na base. A mola eu prendi com aqueles organizadores de fio. Para prender mais firme pode-se usar muitas outras soluções. Na minha bateria eu já uso aqueles tapetes de borracha de cozinha. Eu tinha um pedaço sobrando. E colei embaixo da base do pedal. Na parte eletrônica, coloquei um fio mais longo no piezo e um plugue P10 macho. Para conectá-lo no pad da Alesis. Se fosse conectar no módulo da bateria eletrônica, seria um P10 fêmea na maioria dos casos. Agora vamos para a primeira solução que não deu certo. Com cola de contato, eu colei o piezo entre uma espuma e uma borracha. Pensei na espuma para não passar vibrações da base do pedal para o piezo. Não deu certo, porque quando eu pisava no pedal, o piezo disparava o bumbo. Mas quando eu tirava o pé do pedal, o piezo também disparava o bumbo. O piezo só poderia disparar o bumbo na hora que eu pisasse no pedal. Então fui para uma solução com material mais rígido. Eu tinha um pedaço dessa borracha dura de 2.5 milímetros. Medi e cortei os pedaços. Fiz o espaço para o piezo ficar colado entre as borrachas. Eu fui colando as borrachas com cola de contato e prensando para que todo esse bloco ficasse o mais firme possível. Coloquei o adesivo em cima e embaixo do piezo para fixá-lo entre as borrachas e sempre prensando para colar bem. Pronto! O bloco de borracha com o piezo dentro, onde o pedal vai bater, estava pronto. Eu acredito que pegando um pedaço de câmara de pneu de carro em uma borracharia pode dar certo. Ou até usar dois pedaços de madeira com o piezo dentro. A madeira do pedal estava batendo direto na borracha firme que fiz com o piezo dentro. Eu achei que o som da batida seca ficou muito alto, quase 80 decibéis. Então, coloquei uma camada de EVA em cima do bloco de borracha. Até deixei uma rebarba para o pedal não bater direto na borracha. Gostei da redução de mais ou menos 78 decibéis para 64 da batida seca do pedal. Agora vamos aos custos e ouvir o som eletrônico do pedal. Eu gastei R$18,00 porque precisei comprar só a mola e a dobradiça. Eu tinha o restante. Os demais itens que eu usei no projeto, coloquei um preço estimado, onde tudo ficaria em torno de R$40,00. Não coloquei preço na borracha e na madeira, porque isso a gente consegue. Agora o som eletrônico gerado pelo pedal. Valeu, galera! E aí 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 E aí